Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo suporte de planta para você aprender, vender para os seus clientes, decorar sua casa ou até mesmo presentear alguém. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu curtir e o seu comentário. Então vamos lá. Para começar, eu peguei uma argola de 4mm de diâmetro, mas você pode utilizar a argola que você tiver aí na sua casa e amarrei ela aqui na minha arara para poder facilitar o meu trabalho. Aqui eu vou utilizar barbante espesso 24 fios, tá bom? Então eu cortei 8 fios, medindo 400cm, ou seja, 4m cada um. Desses 4m, eu vou marcar no meu fio 150cm. Depois de marcar, como vocês podem ver, chegou a 150cm. Então depois de marcar ali, eu vou dividir ao meio e vou laçar esse fio dentro da minha argola. Então vocês vão perceber que houve uma alteração aí de tamanho. Esse primeiro fio ficou na medida de 150cm e esse outro ficou na medida de 250cm. Agora nós vamos pegar outro fio, marcar novamente 150cm. Vamos dobrar ao meio e vamos dar uma laçada lá na argola. Só que aqui agora nós vamos fazer diferente. Nós precisamos que a parte do fio que tem 150cm fique do lado direito. Então vocês vão perceber que agora nós temos 4 fios. E necessariamente precisamos que os dois fios de dentro tenham 150cm e os dois de fora 250cm, tá bom? Aqui eu adiantei todo o processo seguindo essa mesma sequência. Vou pegar ali 4 fios e vou mostrar pra vocês. Esses dois de fora, eles tem 250cm e os dois de dentro 150cm. Então vale para todos essa mesma repetição, tá bom? Então vamos começar a fazer os nossos nós. Aqui eu vou pegar os 4 primeiros fios e vou fazer uma sequência de 5 nós quadrado. Eu vou pegar os 4 quadrados. Eu vou pegar os 4 quadrados. Eu vou pegar os 4 quadrados. Amém. E agora você vai repetir esse mesmo processo com os quatro últimos fios. Aqui eu já adiantei e agora você vai pegar mais quatro fios e vai fazer uma sequência de 10 nós quadrados. E agora você vai pegar mais quatro fios. 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 Pronto, feito isso, nós vamos juntar essas duas partes. E pra gente juntar, nós vamos pegar dois fios de cada lado. E são esses dois fios que eu mostro no vídeo. E pra unir eles eu vou fazer um nó quadrado. E agora eu vou fazer um nó quadrado. E fazer mais uma sequência de 10 nós quadrados. Aqui então eu adiantei todo o processo. Já fiz 10 nós quadrados com os outros quatro fios que ficaram. E agora eu vou pegar essa parte de trás, trazer pra frente. E vamos unir da mesma forma que a gente uniu a parte de cima. Pegando dois fios de cada lado e unindo com um nó quadrado. Então, pra esse vídeo não ficar muito longo. Porque a partir daqui será só repetições. Então, vocês vão fazer agora essas mesmas repetições no total de seis vezes. Sempre mantendo a sequência de 10 fileiras e nós quadrados. E trazendo sempre a parte de trás pra frente e unindo com um nó quadrado. Ou seja, todo esse mesmo processo que já foi ensinado aqui no vídeo. Vocês vão refazer até ficar o total de seis divisões. Então, vai ficar assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis divisões. Nessa parte eu vou pegar os quatro primeiros fios. E pra ficar só igual ali a parte de trás, nós vamos fazer uma sequência de quatro nós quadrados. Faça o mesmo, só que agora do outro lado. Agora nós vamos separar essa parte, pegar os dois fios de cada extremidade e vamos mudar o tipo de nó. Nós vamos usar agora o nó DNA. Vamos fazer o total de dez centímetros desse nó, tá bom? Vamos fazer o total de dez centímetros. Vamos fazer o total de dez centímetros. E agora você vai fazer esse mesmo processo que você fez, só que agora nos outros três grupinhos de fios que sobraram. E aí vai ficar assim, ó. Vão ficar quatro fileiras em nós DNA. Aqui nós vamos fazer a última junção. Então, eu peguei ali essa sequência de fios, que tem quatro fios. E vou pegar quatro fios do centro, que vocês vão perceber que eles são os fios maiores. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, pra unir eles, eu vou fazer essa mesma sequência que a gente fez em cima. Ou seja, dez centímetros em nó DNA. E aí 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 Então aqui nós finalizamos essa parte. E eu virei ali meu trabalho. E eu virei ali meu trabalho, pois nós vamos fazer esse mesmo processo na parte de trás. Vamos pegar dois fios de cada lado, os fios centrais. E vamos fazer mais uma sequência de dez centímetros em nós DNA. E ficou assim o nosso trabalho. E agora nós vamos fazer mais um trabalho. E agora nós vamos unir essa primeira parte com a segunda parte. Então eu cortei um fio, medindo oitenta centímetros aproximadamente. E vou dar um nó ali nesse fio, juntando essas duas partes. E aí E aí E aí E aí E para finalizar, eu peguei um vasinho, um potinho que eu já tinha aqui em casa. Eu decorei com algumas plantinhas e coloquei ali no meu suporte. E fica aí como opção para você vender para seus clientes, decorar sua casa, presentear alguém. Ficou lindo, não ficou? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu curtir e o seu comentário. Nós estamos chegando a quase 10 mil inscritos e eu estou muito feliz por isso. E agradeço a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigada por tudo. Um beijinho e até o próximo vídeo.